Música Fala pessoal, seja todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos rever a cidade de Poço Branco no estado do Rio Grande do Norte para quem acompanha o canal já percebeu que eu dei uma diminuída na frequência dos vídeos e isso é porque eu parei um pouco as viagens então eu tive que diminuir a frequência de postagem e também é por esse motivo que eu estou regravando algumas cidades do Rio Grande do Norte por ficar mais fácil e mais perto para mim mas muito em breve vamos dar continuidade das cidades que ainda não gravei do Nordeste seguindo aí pelo estado do Pernambuco e nesse vídeo nós vamos rever a cidade de Poço Branco que eu gravei há 3 anos atrás e vamos começando o vídeo com essas lindas imagens aí da barragem de Poço Branco que fica no leito do rio Cearamirim Música Chegando aí a barragem, bem perto da barragem, dá para ver que tem um campinho de futebol para a galera bater aquela pelada o pessoal já estava aproveitando aí o domingo para jogar uma bolinha e neste vídeo eu trouxe imagens em 4K então eu configurei a sua tela para ajustar na resolução máxima e aproveitar o máximo desse vídeo se você ainda não é inscrito e quiser ajudar o canal não custa nada a pedir, também não custa nada para vocês se inscreve aí no canal para me ajudar a continuar produzindo conteúdo e também para acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar aqui e olha aí estas belíssimas imagens da barragem de Poço Branco um importante corpo hídrico do estado que garante lazer, abastecimento, comida, pessoal que pesca, irrigação e é muito importante aí para muitas pessoas da região Música Poço Branco está localizado na mesorregião do Agreste Potiguar e na micro região da Baixa Verde que é composta pelos municípios de Poço Branco Parazinho, João Câmara, Jandaíra e Bento Fernandes já tem vídeo aqui no canal de todas essas cidades vou deixar o link do vídeo dessas cidades aí na descrição deste vídeo Poço Branco está distante 64 quilômetros da capital natal e faz limites com as cidades de João Câmara ao oeste Taipu ao leste Pureza ao norte e Bento Fernandes ao sul A vegetação da cidade é a Caatinga e o clima é o semiárido com poucas chuvas concentradas entre os meses de março e julho a temperatura da cidade varia entre os 19 graus aí pela madrugada e 36 graus aí no pingo do meio-dia A cidade foi fundada em 1963 quando teve suas terras desmembradas do território de Taipu Poço Branco é uma cidade muito plana como podemos ver e observar aí nas imagens do drone e a cidade está situada a uma altitude média de 94 metros A altitude mínima do seu relevo chega a 21 metros e a altitude máxima do seu território é de 176 metros A área territorial da cidade é de 230 quilômetros quadrados e a população da cidade em 2022 era de 12.390 habitantes de acordo com os dados do IBGE Em 2010, a população de Poço Branco era de 13.949 habitantes ou seja, a cidade teve um decaimento populacional de 11,18% nesses últimos 12 anos E esse foi o vídeo da cidade de Poço Branco no interior Potiguar Espero que vocês tenham gostado de conhecer e de ver essas belíssimas imagens aí da cidade de Poço Branco aqui pelo canal Muito obrigado a todos que acompanham o canal e também muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo